Agora a modelagem, tem muitas opções de modelar uma massa e modelar um pão. O importante da modelagem é que a gente dê o formato ao pão que a gente quer, que em geral é o redondo ou mais comprido. E o segundo ponto é que a gente quer tensionar a massa para ela ficar mais firme e para ela não abrir de volta depois de a gente modelar. Para que ela mantenha o formato. Esses são os pontos principais e qual forma, qual formato, qual modelagem, isso também pode escolher você. Isso é legal porque cada massa você pode modelar de um jeito diferente também e isso abre infinitas possibilidades. E é interessante porque a modelagem também influencia o sabor. que tem modelagens que criam mais crosta, que em geral tem uma aroma mais forte e outros que criam menos crosta, daí tem um miolo diferente também. Então tudo influencia. é isso aí. E aí E aí